Oi pessoal, quem tá falando aqui é a Carla do blog Expedição Andando Por Aí e hoje a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente faz pra embalar as nossas mochilas pra fazer uma viagem de avião nós vamos mostrar pra vocês o uso do travel bag, que é esta bolsinha que o Hélio está mostrando ela fica daquele tamanho e tem um peso médio de 600 gramas isso é bem interessante, caso você vá fazer uma viagem ou um mochilão e depois que você tirar da sua mochila e quiser usar a sua mochila nas costas você forma esse pacotinho que dá pra ser guardado em qualquer lugar esse travel bag, ele consegue acoplar mochilas de 40 a 90 litros essa que o Hélio tá usando é a Montaner dele, é 50 mais 10, então ela tá cheinha com 60 litros depois que a gente coloca o travel bag, ela dentro do travel bag ainda sobra bastante espaço quer dizer que acoplaria uma mochila aí de 90 litros o travel bag, ele é feito de um nylon especial, reforçado que protege então a mochila da gente nas viagens de avião, trem ou qualquer outro lugar onde você for por ele possuir apenas uma abertura, que é a abertura de cima quando você fecha com um cadeado, não tem como nenhuma pessoa ter acesso não tem nenhum outro bolso que a pessoa possa acessar os seus pertences pessoais dentro da mochila além, claro, de proteger a sua mochila contra avarias que você sabe que os aeroportuários não tem muita delicadeza pra colocar as nossas mochilas no bagageiro do avião ou em qualquer outro lugar eles jogam e também as alças da mochila podem se prender nas esteiras que tem dentro dos aeroportos podendo danificar então essa mochila agora eu vou mostrar a minha montagem da minha mochila eu estou com a Highlander 50 mais 10 a gente estava indo para Vientes de Navarino fazer uma travessia de 6 dias acoplado junto com uma travessia de 4 dias então a gente tem roupa aí pra 10 dias de travessia 60 litros foi ideal, excelente pra esse tipo de travessia a Highlander é um pouquinho mais larga do que a Montaner a Montaner é mais fina e comprida a Highlander é um pouquinho mais larga mas mesmo assim ela entra com a maior facilidade perceba que na parte de baixo aonde está escrito o culto existe uma plaquinha de vinil aonde você pode colocar a sua identificação o meu cadeado é o cadeado da Pado e ele é... a argola dele é mais grossa do que o que o Helio usou então não entra infelizmente nas duas bolinhas ali do zíper então eu uso essa técnica como no zíper está conectado duas fitas é pra facilitar a abertura eu conecto ali então não tem problema se o seu cadeado for mais grosso e não couber dentro das argolinhas que vem do zíper funciona do mesmo jeito perceba que além disso a gente ainda fixa esses zíper numa ancoragem que tem próximo ao engate rápido para que esse zíper não se mova porque a gente já viu por aí inclusive tem vídeos no YouTube que você pode procurar pessoas abrindo a sua mochila quando os dois zíper estão conectados mas não ancorados em alguma parte da mochila ancorei e guardei a chave porque já aconteceu de eu esquecer aonde eu coloquei a chave quando cheguei no destino e ter que arrombar o meu próprio cadeado eu estou mostrando agora o jeito de fechar corretamente o travel bag como ele é um feixe estanque você enrola e faz a conexão embaixo dos dois lados e esses dois engates eles ficam fixos o tempo todo essas são duas das três fitas 40 milímetros que o travel bag possui a terceira fita eu abraço a mochila e conecto mas lembrando que essa terceira fita ela pode ser usada para você carregar a tiracolo a sua mochila além disso a mochila possui duas alças laterais aonde a aeromoça pode colocar as etiquetas na sua bagagem para despacho espero que vocês tenham gostado dessa dica de como despachar a sua mochila cargueira tanto em aviões como em trens sem causar nenhum dano à sua mochila e aos seus pertences bom, eu vou ficando por aqui mas a gente se vê andando por aí até, tchau tchau